Nosso filósofo Lex Luthor Game Injustice Good Among Us Versão de Nintendo Will Game Injustice Good Among Us Metrópoles Destruída Milhões Mortos Game Injustice Good Among Us 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 Luthor, mas eu gosto ainda menos de você. Achei que já tivesse limpado a bagunça. Sou um ciborgue, não um milagreiro. Azar noturna para Batman, escuta. Sua ajuda seria útil. Depois que eu conferir Arkan, tenho que garantir que Luthor não tirou ele de lá. Ele vai ficar por lá. A gente está levando uma surra. Eu chego aí logo, Dick. A gente ficou de olho nele, Batman, como pediu. Ele não se mexe há horas. Que estranho. O que é isso? Como o Coringa fez isso? Não fez. A armadilha de verdade. Está atrás de nós. Você é tão esperto. Agora é o cãozinho do Luthor de Terminador. O dinheiro dele é vivo. E como bônus, eu ainda posso matar o Batman. Agora é a porrada. Tome essa! Tome essa! Tome essa! Ah E tudo serve a discurso bem Oh, arma não Ah, não Que rolê, rei especial Opa, fácil demais Batman para a torre, entrando Asa noturna Shazam! Pensa num regaço Arqueiro verde, o que foi isso aí? O trovão dos deuses, Flash O trovão dos deuses Então a gente é o que? Os coitados que tem que limpar a bagunça Agora, se não houver mais interrupção Levei quase dois minutos Para burlar sua criptografia Bom trabalho Vem É esperado muito tempo para isto Agora eu quebro suas costas Então vamo lá Também pra cima Caramba Vamo ver o que a gente tem aqui de surpresinha Venha, venha Venha, mas Tome fogo Ahá Agora Droga Não esqueci Ela funcionou de novo Cara Venha, vai pra cima Nossa A cabeça Durar, mano Tome Gancho Agora Sequentinho Caraca O cara não derrubou ainda Tamanho do bicho O que eu tô fazendo? Bora Pular em sequência Ó, o robôzinho aqui Vem aqui, robôzinho Homens Na cabeça Nossa Bane, mulher gato Grande Você está sozinha Como os gênios costumam ficar Cicopatas como você Vocês heróis são todos iguais É ainda mais desprezível de perto E a paciência está acabando Opa Y Prefere só jogar brinquedos? Bem legal Essas fases Banas Esse joguinho Dissão X D X D D Ahá É hora de aprender a ser humilde Só ele Já comecei com uma sequência Caraca O cara ligou o cruzinho Tá me sugando Comece Caraca Destruindo tudo aqui Outra coisa bem legal Nesse jogo É o cenário Se destrói todo Fora que é feito Pela equipe da Netherrealm A mesma do Mortal Kombat Que é um jogo Que eu adiro muito E Isso aqui Está suando Padugen Robôzinho Cabeça Cara Foi fácil demais Experimente isto Gênio Superman A situação Acabou Os outros estão limpando a bagunça Vou levar o Apocalipse para o espaço Cuide para que seja bem longe O que é isso? É o alarme Não é da sua conta Radiológico Metrópolis Já vejo as manchetes Liga da Justiça falha Palhaço mata milhões Dê uma bomba nuclear para ele A maior parte da liga morre E a adorada cidade do Superman é vaporizada Eu consolo as massas Me oferecendo para reconstruí-la A minha imagem Ele já era Aqui é Batman Código vermelho Todos para estas coordenadas Agora O careca disse para me lembrar Sim É isso Senhor C Funciona Volte para a van Arlequina O morcego e eu precisamos conversar Mas Podinzinho Vai Ninguém gosta de quem segura a velha Batman Meu cœur de cœur Minha palma de frita Eu sabia que o macaco do Exterminador não ia conseguir te matar Que pena para você Por que há pressa? Eu só tirei do modo de espera É com este botão que você tem que se preocupar Lá estão eles Mantenha ele falando por assim Não espera a gente, Barry Vai Se apertar este botão, oito milhões morrem Oito milhões e dois, querido Eu ia assistir aos fogos de uma distância segura Mas agora que você está aqui Que tal uma última dança? A CIDADE NO BRASIL Caraca, explodiu ou não explodiu? Caraca, explodiu ou não explodiu? Puxa vida! O cara voando! Atlete! Tome! Vem pra cima! Mostra pra mim! Vem! Filho da Mãe! Gostou? Caraca, o cenário todo destruindo! Gostou? Gostou? Nossa! Em mim! Nem dei com o especial ainda! Já era! Manda, sobreviveu! Filho da Mãe! Sorria! Estou sorrindo. Filha da mãe sobreviveu ainda. Não conseguiu. Come! Essa! Linda! Agora fica no chão. Agora fica no chão. Não fique quieto. Vamos pra cima! Vamos pra cima, Batman. Ou vai morrer. Isso sim é engraçado. Vamos pra cima. 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 No próximo vídeo. Valeu galera. Fui! Vamos pra cima. 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 Vamos pra cima.